Um ano termina e outro ano terá início. E em meio à natureza, Deus nos convida a fazer uma profunda reflexão para vermos em que a nossa consciência vai nos aprovar durante o ano que passou, mas também para identificar aquilo que a nossa consciência vai nos reprovar. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos, vinde e repousai um pouco. E talvez agora, nesses últimos momentos, no final desse ano, Deus esteja chamando você também, dizendo, vinde, procurai um lugar de refúgio em meio à natureza, repousai um pouco, meditai em como foi o ano passado, contemplai as vitórias obtidas, mas também olhai para as derrotas, a fim de que elas não se repitam no ano seguinte. A equipe AG gostaria muito de agradecer e desejar um feliz ano novo para cada um de vocês. Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui é o Silverino. E uma vez mais, gostaria de dedicar alguns minutos para dirigir a vocês algumas palavras. Um ano está chegando no seu final, para dar nascimento a outro ano. Ou seja, um morre para o outro nascer. E quantas coisas maravilhosas tivemos o privilégio de realizar juntos. O IAG, nesse ano que passou, publicou mais de 100 mil grandes conflitos, mais de 50 mil felicidades plenas, o caminho a Cristo, mais de 800 mil folhetos e mais de 50 mil livretos diversos. Foram muitas as literaturas contendo a luz da verdade presente que foram produzidas. Graças, em primeiro lugar, ao nosso bondoso Deus e também a colaboração de cada um de vocês. Por isso, eu gostaria de dedicar, na verdade, esses minutos a falar de maneira muito especial para aqueles que têm apoiado o nosso trabalho. Saibam que tudo o que foi realizado ao longo deste ano, graças aos esforços que cada um de vocês fizeram. Assim, Deus nos deu o privilégio de ser representante de vocês na causa do Senhor neste mundo. O ano que se inicia trará novos desafios, grandes desafios. Pois, aqui atrás de mim, será construída a sede do IAG, uma escola de formação missionária. E nessa montanha, onde eu estou neste momento, será construído o dormitório feminino. E na montanha atrás de mim, do outro lado, será construído o dormitório masculino. E nesta extremidade vão ser implantadas práticas agrícolas. E logo atrás de mim, aqui embaixo, vão ser introduzidas práticas apícolas também. Então, teremos grandes desafios. O objetivo é produzir uma quantidade ainda maior de grande conflito, pois entendemos que este livro, como diz o livro Comportor Evangelista, me parece na página 127, 120 alguma coisa. Ele fala que a mensagem final está contida no livro O Grande Conflito. Então, o nosso desejo é publicar uma quantidade ainda maior do grande conflito. Então, se vocês foram parceiros nossos durante este ano, novamente gostaríamos de pedir que vocês estejam empenhados conosco no ano que se inicia. O nosso agradecimento todo especial a todos vocês também, que têm orado por este ministério. Talvez, por falta de recursos, não tenham apoiado financeiramente, mas têm se engajado em oração pelo nosso trabalho. Agradecemos também a vocês, aqueles que talvez não contribuem financeiramente, mas que divulgam o nosso trabalho, ou falam do nosso trabalho para outras pessoas. Agradecemos também a vocês. Então, em nome da nossa equipe, em nome da equipe AG, eu gostaria de estender a vocês um fraternal abraço, e desejar a vocês um feliz ano novo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, e eu aguardo vocês nesse ano que se inicia. Agradecemos também a vocês um feliz ano novo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também a vocês um feliz ano novo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos também a vocês um feliz ano novo na presença do nosso Senhor Jesus Cristo.